Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o jogo do poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite uma das lideranças mais importantes e inovadoras. É uma revelação da política do Rio de Janeiro. Eu me refiro ao presidente regional do PT, João Maurício. Boa noite, João. Obrigado, Ricardo. Primeiro, desejo uma boa noite a todos os telespectadores aqui da Agenda do Poder. Dizer da felicidade de estar aqui. Te agradecer mais uma vez o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Você é um dos quadros que está renovando a política do Rio de Janeiro. Nós temos vários quadros. Talvez seja o dirigente partidário mais novo, à frente de um partido no Rio de Janeiro e de um partido estratégico, como o PT, que é o partido que hoje ocupa a presidência da República. Daí a responsabilidade ainda é muito maior. João, me diz uma coisa. Qual é a sua avaliação sobre esse um ano e meio, quase dois anos, do governo do presidente Lula? Que tipo de balanço você faz? Você que milita internamente no partido, tem contato direto com a presidente Glaze, com a bancada federal, com o próprio presidente Lula. Que tipo de balanço você faz dos avanços e das dificuldades também? Olha, Ricardo, primeiro, eu avalio que o governo Lula está indo muito bem. Porque, primeiro, a gente encontrou um país completamente destruído. As políticas públicas completamente desmontadas. Se você olhar na área da assistência, na área da educação, na área do meio ambiente, da ciência e tecnologia, você não existia mais nada. Então, você trabalhou, primeiro, numa complexidade de um país muito dividido, um país polarizado. Eu acho que se a gente poder avaliar esse um ano e meio de gestão, se a gente olhar mesmo com a complexidade que tem o Congresso Nacional, o governo Lula ganhou todas as principais votações, com muito poder de articulação, conseguiu reconstruir esses programas, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a expansão das universidades, agora a ampliação gigantesca dos IFES em todas as cidades do Brasil. Então, assim, você tem, de fato, um governo que está funcionando. Você conseguiu diminuir o preço da gasolina, você conseguiu estabilizar e diminuir o preço dos alimentos. Então, você vem com um governo que consegue reagir. E você consegue, hoje, mais do que tudo, apresentar políticas públicas que estão mudando, de fato, a vida das pessoas. Então, eu acho que, obviamente, é um cenário muito nebuloso, porque você vê uma polarização muito grande, você ainda vê um palanque eleitoral muito grande. Mas, se você olhar aquilo que é o resultado concreto do governo, que são os índices, todos os índices do governo Lula são muito positivos. Muito melhores do que os que estavam antes no governo anterior. Então, eu acho que isso é muito bom. Você falou da relação das vitórias no Congresso. Agora, você acha que, de alguma maneira, um Congresso conservador, como é o Congresso eleito juntamente com o presidente Lula, e um governo mais progressista, enfim, há como se compatibilizar essas duas posições? Quer dizer, há como se avançar, efetivamente, na mudança do Brasil, tendo de um lado, quer dizer, um grupamento mais conservador à frente do Congresso? Eu acho que tem. Eu acho que, assim, obviamente, com todas as dificuldades que isso se impõe, mas você consegue. A gente acabou de aprovar uma reforma tributária há 40 anos. Acho que é um momento mais difícil. Então, quando há vontade política, e eu acho que o governo, acho que o presidente Lula orienta muito bem os seus ministros a poder ter uma relação muito fina com o Congresso Nacional, porque justamente ele sabe, ele conhece a realidade, governou esse país por dois mandatos, sabe a importância daquele espaço. Então, trabalhou aprovações muito significativas que se você olhasse a olho nu, jamais seriam aprovadas. Então, acho que o poder de articulação do Congresso foi muito importante. Acho que a reforma tributária é um marco. Acho que toda a pauta econômica, até antes mesmo do governo tomar posse, eu acho que o presidente Lula já tinha garantido vitórias importantes no Congresso. Como é que você vê, uma coisa que eu observo à distância, uma certa divergência entre o governo e o partido? Há algumas questões em que a presidente Gleis é muito crítica, inclusive ao ministro Haddad e tal, mudanças na economia, o aspecto, digamos, do respeito. Não é que ela peça, digamos, o descontrole fiscal, mas, digamos, ela critica o foco estritamente fiscal na gestão da economia, ela acha que tem que se expandir os gastos e tal. Fez inúmeras críticas ao longo dos últimos tempos. Ou seja, eu percebo que, às vezes, o partido tem uma posição e o governo tem outra. Como é que você vê, digamos, essa diferença de posições que, às vezes, passa para a opinião pública uma certa dúvida, uma certa confusão, já que nem sempre o partido pensa como governo? É, eu acho que é isso. Acho que, primeiro, a gente tem que entender que o presidente Lula, o governo do presidente Lula é um governo de coalizão. É um governo que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, porque ele é afiliado ao PT, mas, obviamente, é um governo hoje que tem vários partidos dessa base aliada e que nem sempre se expressa a posição do PT. Eu acho que a posição do Partido dos Trabalhadores é uma posição de tensionar o governo, de sempre poder levar o governo para aquilo que é a posição oficial nossa e ou o rumo daquilo que nós esperamos. Então, acho que a presidenta Gleisi faz isso muito bem, que é tensionar o governo, trazer ele, às vezes, mais à esquerda, para a gente poder garantir pautas ou posicionamentos que, para a gente, enquanto partida, é importante. Mas eu acho que o presidente Lula e a presidenta Gleisi sabem diferenciar bem o que é a posição do governo e o que é uma posição de um partido político. Ainda na questão da posição do partido, da posição do governo, o partido, em dado momento, alguns setores, não é só o partido, alguns setores da esquerda, em dado momento, se envolveram muito, aí ampliando um pouco o debate, depois vamos trazer o debate para o Rio, se envolveram muito na pauta identitária, na pauta de costumes e tal, e deixou um pouco de lado a pauta social, que é a pauta transformadora, que é a pauta essencial no país com tantos problemas sociais como o Brasil. E isso, de certa maneira, traz um entrave, traz uma rejeição entre segmentos populares, mas um pouco conservadores, ligados às igrejas evangélicas e tal. Como é que você vê essa questão, já que isso é um problema? Quer dizer, até durante a campanha, me lembro da campanha do ministro, então candidato Haddad, à presidência da República, e houve uma manifestação de mulheres, ele não, e todas de seios de fora, aquilo teve um efeito negativo brutal, quando se, num primeiro momento, se achou que aquilo foi uma manifestação contundente contra o presidente, e os setores conservadores ficaram horrorizados. Quer dizer, é como o partido pode se controlar um pouco, entre defender, obviamente, as minorias, mas não transformar essa pauta como a pauta principal do partido, já que nós temos a pauta social, como na minha avaliação, a mais fundamental no país, com os problemas sociais do Brasil. Ricardo, eu acho que primeiro a gente tem que esclarecer que a pauta identitária não é que ela é a pauta principal, e nunca foi a pauta principal. A pauta principal dos governos do PT sempre foi a vida do povo. Emprego, geração de emprego e renda, você discutir a mobilidade urbana, o transporte público, a saúde pública, a educação. Obviamente, nunca deixamos de defender as minorias, e acho que nos governos do PT é onde mais avançou, onde mais garantiu visibilidade. Eu acho que o que aconteceu de um tempo para cá na política brasileira foi a chuva de fake news. O que faz a oposição é pegar pautas, que são pautas caras e importantes, mas que não são as prioritárias, mas são caras e importantes, transformam ela e fazem uma chuva de fake news num universo de um eleitorado ou de um segmento da sociedade que compra aquilo, ou num primeiro momento nem sabia que aquilo era fake news, porque isso foi criado também de um passado recente nosso, a gente não vivia, eleição de 2010, 2014, a gente não tinha. Tinha aqui ou aqui ou lá uma questão ou outra, mas não tinha uma chuva de fake news como acontece hoje. Então, isso aconteceu muito, e isso transformou que a pauta identitária virou uma pauta principal. Não. A pauta identitária virou uma pauta principal porque virou uma chuva de mentira, porque isso nunca existiu, nunca se fechou nenhuma igreja em governo do PT, muito pelo contrário, onde nos governos do PT é onde mais avançou o debate sobre a intolerância religiosa, o respeito das religiões, onde as minorias são respeitadas, e isso nunca foi de um afronto a ninguém, muito pelo contrário, o presidente Lula sempre teve apoios maciços de líderes, tanto católicos quanto evangélicos do Brasil, mas o que aconteceu foi por uma estratégia de grupos, principalmente de governar o país nesse último período, que não tinha responsabilidade com nada e nem com ninguém, de utilizar esse segmento, principalmente o segmento evangélico, como uma massa de manobra de poder levar cada vez mais mentiras imputando essa responsabilidade ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Sim, o PT tem uma estratégia de se reaproximar dos grupos evangélicos, porque a gente sabe em toda pesquisa que é apresentada aí, inclusive, de avaliação do governo, avaliação do presidente, o maior problema, melhorou a situação, mas ainda é desequilibrada a aprovação dele entre os católicos, entre o público geral e os evangélicos. Ali, a aprovação é um pouco menor. Quer dizer, há alguma estratégia do PT para se reconectar com o público evangélico? Eu acho que a primeira coisa é a qualidade de vida, acho que todo evangélico, todo pastor evangélico quer que os seus vizinhos, os seus frequentadores tenham uma vida melhor. Então, o que a gente já vê esta melhora já é um pouco do impacto do governo. Essa grande piora que tinha era essa chuva de fake news e também o uso político dos púlpitos das igrejas, principalmente evangélicas, contra o PT e contra o presidente Lula. Então, a gente vê uma estratégia clara. O governo, obviamente, através de vários ministros, o ministro Wellington Dias tem feito um trabalho grande junto com os pastores da igreja para poder reconectar e mais do que reconectar, é poder, de fato, levar programas sociais para essas instituições que são instituições importantes, que formam gente, que têm frequentadores e, às vezes, as pessoas, por uma ausência do Estado ou de um governo municipal, procuram na igreja uma primeira ajuda. Então, acho que o governo tem trabalhado muito nisso e eu tenho certeza que a situação até 2026 vai melhorar muito. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje, com o presidente regional do PT, João Maurício de Freitas. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o presidente regional do PT, João Maurício de Freitas. João, queria falar um pouco da relação do governo federal com o Rio de Janeiro. no governo anterior houve uma crítica quase consensual de que o governo federal não tinha políticas de relacionamento com os entes federativos, nem com os estados, nem com os municípios. Não havia política pública de parceria, de coparceria com os municípios. O prefeito Eduardo Paz dizia muito isso lá atrás. Bom, que tipo de análise você faz da relação do governo federal com o Rio de Janeiro agora? Porque o presidente anterior, o ex-presidente Bolsonaro, embora não seja exatamente um carioca, mas ele fez a sua vida pública aqui, ele tem a sua base eleitoral aqui. Pouca coisa tem de concreto a apresentar quando o presidente da república é em favor do Rio de Janeiro. E agora, quer dizer, mudou esse quadro e se mudou, mudou como? Quer dizer, que tipo de iniciativa tem sido tomada em favor do Rio de Janeiro que vai realmente ter consequência na mudança da qualidade de vida das pessoas? Eu acho, Ricardo, primeiro assim, é uma constatação, né? O ex-presidente Bolsonaro não fez nada pelo Rio. Não tem uma grande obra federal feita pelo Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, que a gente tem é deixar obras paradas desde o governo Temer. Então, assim, acho que a mudança do pacto federativo já é clara. a gente tem o aumento dos tetos tanto da saúde e da assistência já que já melhoraram muito a vida para poder custear a saúde pública dos municípios. A gente acabou de ter o PAC Seleções que só aqui do Rio de Janeiro mais de 50 municípios foram contemplados com obra de denaragem de saneamento com ônibus com obra de mobilidade urbana. Então, você tem uma série de investimentos do governo federal. Você tem aqui a dragagem do Porto de Niterói, você tem a faculdade do IMPA aqui com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, você tem as obras da Serra das Aradas que estavam paradas, agora a Serra de Petrópolis que também estavam paradas. Então, você vê um governo que de fato está mudando a vida das pessoas. Há quanto tempo a gente está vendo a Serra de Petrópolis por exemplo parada? É verdade. Então, a gente acompanha a luta lá do prefeito Rubens Bom Tempo e a gente sabe agora em um ano e meio a gente já conseguiu já vai ter uma nova licitação agora para poder tirar esse projeto do papel. você tem a duplicação da Serra das Aradas, você tem uma série de iniciativas do governo federal que já estão mudando. A revitalização da indústria naval, a Petrobras, enfim. Então, você já tem um olhar diferenciado para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ficou muito esquecido nos últimos quatro anos. O ex-presidente Bolsonaro não fez nada pelo Rio. A gente pode andar de Paraty até Bom Jesus para dizer de ponta a ponta do Estado e não tem uma obra federal. Então, é muito incrível. E tem no Rio de Janeiro agora uma parceria com o melhor do país esses empréstimos, essas parcerias para renovar o BRT todo, foi todo com a erva federal. O BRT, o Anel Viário de Campo Grande, uma série de investimentos, uma série de financiamentos aqui, porque eu acho que o governo federal é um pouco disso. É poder olhar aquilo que os prefeitos, os governadores estão sentindo, independente de qual a sua partidária. Se você olhar o Pacto Seleções... É isso que eu ia falar. Vários prefeitos de partidos de oposição, entre aspas, partidos que não são da base do governo, eles foram contemplados. Eu cito o Vladimir de Campos, recebeu um valor expressivo lá, exatamente com ônibus, inclusive ônibus elétricos, me chamou a atenção, é um prefeito do PP, não é um prefeito teoricamente da base. Então, isso, de certa maneira, tem sido, digamos, modos, quer dizer, com que o presidente tem agido, contemplando, sem levar em conta a filiação partidária. É isso. Isso é uma lógica do presidente Lula, é o pacto federativo que ele defende. obviamente o que a gente quer é que os prefeitos reconheçam isso, né? Reconheçam essa mudança. Quando você tem um aumento, por exemplo, da saúde, do teto da saúde, do teto da assistência social, você está conseguindo garantir que os CRAS funcionem, que os postos de saúde funcionem, que os hospitais funcionem. Quando você tem um pacto de seleções que credenciou os principais projetos, os principais gargalos de todas as cidades, e você faz isso sem distinção de coloração partidária, você constrói isso. Então, você constrói um outro ambiente da política. política, porque eu acho que isso também é importante falar, Ricardo, nós precisamos construir um ambiente da política em torno de projeto. A pessoa tem que votar para ser o melhor prefeito, o melhor governador, o melhor presidente da república do projeto de cidade, do projeto de estado, do projeto de país que eles apresentam. E, infelizmente, isso ficou um pouco em segundo plano a partir dessas chuvas de briga, de confusão, de fake news. É a polaridade ideológica. É a polaridade ideológica que não leva a lugar nenhum, que não muda a vida das pessoas. E acho que o PT, e mais uma vez o presidente Lula diz que volta para poder mudar a vida das pessoas. E as pessoas estão sentindo isso. Você, trazendo um pouco para o Rio de Janeiro, quer dizer, que tipo de expectativa você tem em relação às eleições, em relação ao PT? Porque o PT tem uma característica que não é só, não se manifesta nessa eleição, é uma característica já que vem de muitos anos, de privilegiar o projeto nacional e sacrificando projetos regionais. Então, o PT não tem candidato há muito tempo a governo do Rio de Janeiro, não tem candidato a prefeito, ou seja, de capital, teve, mas há muito tempo não tem. É claro que não é o projeto principal. O projeto principal é o projeto nacional. E isso, de alguma maneira, não enfraquece um pouco a vida partidária regional, porque não é só no Rio, só no Brasil todo. É óbvio que o PT tem uma liderança muito forte, que é o presidente Lula, nesse caso, há um contraponto forte, porque se não tivesse uma liderança muito forte, tivesse que construir uma candidatura a partir da base, a partir da militância, a partir da força dos Estados, isso seria mais complicado, porque o partido, de certa maneira, acaba abrindo mão de disputar certos espaços e para privilegiar a questão nacional, que é a reeleição do presidente Lula. como é que você... Eu fico pensando o seguinte, o pós-Lula tem que ser diferente, porque com o Lula, isso é... A liderança dele é tão acachapante que dá para abrir mão de espaços regionais para privilegiá-lo. Mas, sem o Lula, isso inviabiliza o partido. É, Ricardo, assim, primeiro, o nosso compromisso com o Brasil, né? Eu acho que só o presidente Lula ganhava essa eleição e ganhou. Sim. E, mais uma vez, mostrou que a sua estratégia estava correta da eleição. Sobre o Rio de Janeiro, eu acho que tem isso. O PT é um partido nacional e, às vezes, fica muito refém dessa política nacional. Mas, se a gente olhar para o Rio de Janeiro, por exemplo, na última eleição... Desde a questão do Vladimir, lá atrás, que já foi... Mas, desde essa última eleição, por exemplo, o Marcelo Freixo disputou a eleição pelo PT, pelo PSB, teve quase 30% dos votos, mas o PT foi a pelastra, o pilar principal de sustentação da sua candidatura, né? O PT dá sinais de recuperação no Estado acachapante. Nós saímos de três deputados estaduais e fomos para sete deputados estaduais. Nós temos 10%, uma bancada de 10% na Lei Legislativa do Rio, tendo cinco mulheres deputadas. É um feito na história da LERJ. Nós saímos de uma cadeira da Câmara Federal para cinco cadeiras. Cinco cadeiras. A gente agora aponta uma perspectiva de sair de 24 vereadores que a gente elegeu em 2020 e elegei aí... A meta é eleger 100 vereadores em todos os lugares. 100 vereadores e vereadoras no Estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, eu acho que a gente vai eleger em cidades importantes nas principais cidades do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso aponta uma perspectiva concreta. Nós vamos ampliar o número de prefeituras. Eu acho que a gente tem chance de eleger... Quantos prefeitos você acha que o PT pode fazer? Então, nós elegemos um em 2020. Eu acho que nós temos condição de eleger de sete a oito prefeitos e prefeitas nessas eleições de 2024. Além, obviamente, de Maricá, quais são os outros municípios que o PT tem força? Eu acho que a gente tem muita chance em Paracambi com o Andrazinho Celiano. Eu acho que a gente tem muita chance com a nossa prefeita Fernanda Oitiveros. Eu acho que a gente tem muita chance com o Pedrosa lá em Pinharal. Nós temos chance com o Dimas em São Gonçalo, com a Zaidan em Itaboraí. E nós temos algumas candidaturas que ainda não estão pontuando na frente, mas que apontam uma perspectiva muito concreta de vitória, que é o caso do Zé Alexandre em Friburgo, o caso do professor Jefferson em Campos, o caso do Adilson Ribeiro lá em Itaperuna. A gente vai ter muita... O Tuninho da Padaria, que eu esqueci aqui, que está em primeiro lugar empatado nas pesquisas. Então, eu acho que a gente tem muita coisa bacana aí que a gente vai apresentar aí de perspectiva concreta para as eleições. E em relação à composição? O PT está, digamos, participando de chapa, indicando vice, está composto com quais outros partidos no interior do Estado? A gente conversou muito, a gente tem um bloco ali, a Cascao PT, a Federação, que está o PT, PC do BPV, o PDT, o PSB, é o caso do Zito lá em Caxias, é o caso da candidata de Cabo Frio. É isso, tem uma composição aí que a gente vai trabalhando nessa equação. Eu acho que esse campo, acho que a nossa avaliação sobre a eleição não é eleger candidatos a prefeitos do PT, mas sim eleger candidatos a prefeitos e prefeitas do campo progressista, o campo que vai estar de base, de relação à campanha do presidente Lula em 2026. Essa é a nossa grande estratégia do PT do Estado do Rio de Janeiro e é isso que a gente tem conduzido muito aqui nessas eleições e tenho certeza que vão ter muito êxito. O caso do Zito e o caso lá de Cabo Frio me chama um pouco a atenção porque ambos os cabeças de chapa não são figuras tradicionalmente ligadas à esquerda. O Zito não é uma figura que tem passado de militância na esquerda, tampouco a prefeita de Cabo Frio. Quer dizer, essa composição não traz algum tipo de mal-estar dentro daquela militância mais tradicional do partido nas cidades que tem viés mais de esquerda? Não, porque todo mundo identifica também, até por causa da dureza que foi a eleição de 2022 que nós estamos em campo de A. O Zito não tem uma tradição na esquerda mas é um cara popular, um cara que sempre fez governo mudando a vida do povo de Caxias. Então a gente aproximar o Zito desse eleitorado nosso, desse nosso campo que é um campo de esquerda mas é um campo popular, um campo que transforma a vida das pessoas. O Vaguinho também não é de esquerda e foi um cara crucial na eleição do presidente Lula e está indo lá na sua eleição lá em Belfor Rojo e eu tenho certeza que a gente pode aproximar outras figuras outros personagens como esses para poder estar construindo esse palanque do presidente Lula em 2026. Perfeito. Vamos ao rápido intervalo o Jogo do Poder volta já já hoje com o presidente regional do PT João Maurício. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o presidente regional do PT João Maurício de Freitas. João Maurício o PT indicou dois nomes para vice do Eduardo Paes o ex-vereador Adilson Pires e o ex-secretário de Assuntos Federativos André Siciliano e o que parece o Eduardo Paes já disse que não será nenhum nome fora dos quadros mais próximos dele próprio do PSD vai ser uma pessoa mais próxima a ele até porque existe o projeto de 26 dele descandidatar ao governo do Estado como é que o PT reagiu a essa negativa do Eduardo Paes em acolher esses nomes porque inicialmente eu li declarações da presidente Glaze contundentes dizendo que o partido ia brigar e tal e tal depois eu vi que ela deu uma recuada dizendo que não que o partido iria com o Eduardo Paes independentemente de ter ou não indicação do vice como é que você analisa tudo isso e enfim essa tentativa do PT de implacar o vice que parece que não deu certo não eu acho que assim acho que primeiro eu reconheci a liderança do prefeito Eduardo Paes acho que o Eduardo Paes foi um um grande aliado aqui na eleição de 2022 do presidente Lula no Estado do Rio de Janeiro ajudou muito a gente a articular principalmente o segundo turno das eleições teve ali na ponta de lança disso é importante dizer que quando a gente entrou para o governo do prefeito Eduardo o Ricardo o prefeito Eduardo foi muito claro em dizer que não tinha compromisso com a vice ele disse isso lá atrás e todas as lideranças inclusive a presidenta Glaze sabia participou dessa conversa que ele não tinha como assumir compromisso sobre a vice e mesmo assim nós entramos para o governo dele porque a gente viu a necessidade de estar contribuindo e para criar uma sintonia com o governo federal acho que o prefeito Eduardo conduziu bem esse processo com muito diálogo com os partidos e não é só o PT eu acho que é muito natural todos os partidos apresentarem os seus melhores quadros e tem a sua leitura de uma composição de chapa que primeiro faça o prefeito ganhar e que favorece os partidos então a gente apresentou dois grandes quadros eu acho que o Adilson foi vice-prefeito do Eduardo foi secretário dele foi vereador de 5, 6 mandatos na cidade do Rio de Janeiro alguém que tem um trânsito gigante na política o André foi prefeito também foi presidente da Assembleia Legislativa é atual foi secretário de Assuntos Federativos é alguém que também tem um trânsito que tem uma capilaridade gigante foi o nosso candidato a senador nas últimas eleições então a gente estava apresentando aqui quatro como o PDT também fez que apresentou a deputada estadual Marta Rocha e eu acho que fez ali um processo também que é um processo de maturação aonde todos os partidos tem que ir tensionando tem que ir tensionando mas desde o primeiro momento a gente já tinha reafirmado com o prefeito Eduardo Paes o nosso compromisso com a sua reeleição e acho que num momento adequado todos esses partidos sentaram juntos na mesa com o prefeito Eduardo Paes ele expôs alguns argumentos que são muito plausíveis a partir da avaliação que ele tem hoje do governo e reivindicando ele e o PSD do estado do Rio de Janeiro a indicação da vice e como pra gente é muito importante a reeleição do prefeito Eduardo nós, o PT e vários outros partidos praticamente todos os partidos da sua coligação deram esse autorizo do prefeito Eduardo poder escolher um quadro do PSD pra poder compor a sua chapa todo mundo diz que o prefeito Eduardo Paes é estratégico para o presidente Lula em 26 porque primeiro o prefeito da capital segundo se for candidato a governador vai dar um palanque ao presidente Lula em 26 isso significa dizer que o PT já decidiu que vai apoiá-lo em 26 é isso? sempre for candidato ao governo? não, eu acho que tem uma conversa e a gente montar aqui uma grande chapa de apoio ao presidente Lula e acho que obviamente o nome do prefeito Eduardo Paes é um nome muito forte e se ele colocar o nome da disposição para ser o candidato a governador acho que ele tem tudo para poder reunir essas forças progressistas mas nesse caso o PT vai participar da chapa? vamos participar da chapa obviamente nós temos tamanho para poder participar da chapa e eu sei que esse compromisso não vai ser como na prefeitura não vai ser como na prefeitura eu tenho certeza que esse é um compromisso do prefeito Eduardo e também acho que é importante colocar o Ricardo que o prefeito Eduardo também coloca dois quadros do PSD que tem muito trânsito com a política o deputado Pedro Paulo é um deputado muito respeitado que tem diálogo relator da reforma tributária relator da reforma tributária ele é um cara que tem serviços prestados ao Rio com compromisso com a política o Cavaliere apesar de ser estar no primeiro mandato de deputado estadual é alguém que jovem como eu mais jovem mas já mostrou competência é um grande secretário da Casa Civil dialoga com todo mundo então acho que o prefeito Eduardo está cercado de dois quadros e no momento certo vai apresentar esse nome que vai compor essa chapa e vai ajudar a gente a ganhar a eleição do Rio de Janeiro como uma eleição muito importante para o Brasil João Onísio qual é a pretensão do PT em 26? indicar o candidato ao Senado fala-se no prefeito Fabiano enfim indicar o vice do Eduardo Paes qual é a estratégia do PT para 26? olha eu acho que a primeira estratégia do PT para 26 eu acho que tem uma estratégia do PT que é o seguinte cada partido tem que apresentar o seu quadro eu particularmente defendo junto com outras lideranças que a gente depois do passo do processo eleitoral de agora de 24 a gente apresente o nome do Fabiano como candidato a governador acho que o Fabiano foi um grande prefeito de Maricá nesses últimos 8 anos conseguiu mudar a cara dessa classidade conseguiu inverter prioridade deu continuidade a esse projeto que o Coacó começou lá atrás e eu acho que o Fabiano reúne todas as condições para poder ser o candidato a governador e vamos deixar o ano de 2025 todo mundo maturando e tudo em 2026 ali no começo do ano no final de 2025 centro prefeito Eduardo centro Fabiano centro os partidos políticos o PDT que também tem uma força política importante senta todo mundo na mesa e vamos apresentar aqui uma chapa para a gente poder ganhar o governo do estado do Rio de Janeiro e poder dar vitória ao presidente Lula aqui no estado que para nós é uma questão de honra João como é que você vê uma certa dissidência que aparece no PT em relação ao prefeito Eduardo Paes o deputado Lidberg lidera o movimento de apoio ao Tarcísio que é a candidata do PSOL que não é um candidato apoiado absolutamente pelo PT há também situações parecidas em Niterói em que o deputado Coaco apoia a Talíria não apoia o Rodrigo Neves que é o candidato oficial do PT como é que você vê essas dissidências principalmente nesses dois municípios eu acho que assim tem uma questão primeiro deixa muito claro que a posição do PT na cidade do Rio de Janeiro é de apoio ao prefeito Eduardo Paes e na cidade de Niterói é apoio ao prefeito Rodrigo Neves do PT essa é a posição do PT e isso reúne os maiores os maiores quadros as maiores lideranças do PT em torno dessas candidaturas essa é a posição oficial e obviamente a gente respeita tanto o deputado Lidberg quanto o deputado Coacoar eu acho que tem um processo da eleição que pra mim é o fio condutor da política nós temos que apoiar todo mundo que está com o presidente Lula pra poder barrar essa extrema direita então eu acho que aqui na capital do Rio de Janeiro a disputa do Eduardo Paes é com o deputado federal Ramagem que é o candidato do Bolsonaro então por isso que eu acho que o campo democrático do Rio tem que estar todo em torno do Eduardo Paes já no primeiro turno porque nós precisamos ganhar essa eleição no primeiro turno e é o mesmo caso de Niterói que disputa com o filho do Bolsonaro que é o Carlos Jordi e que eu acho que todas as lideranças de esquerda tinham que estar em torno do Rodrigo pra gente poder pavimentar porque tanto Rio de Janeiro quanto Niterói são cidades importantes juntando com o Maricá e outras cidades vai montar aí uma fortaleza do campo democrático pra gente poder garantir a tão sonhada vitória do presidente Lula nas eleições de 26 essa campanha aqui do Rio como é que você analisa como é que você acredita que vai se comportar quer dizer daqui até as eleições em relação exatamente a isso porque se polarizar se houver uma polarização muito forte entre o prefeito Eduardo Paes e o candidato do bolsonarismo não vai ficar espaço para o PSOL a tendência é o PSOL perder fôlego o que você acha? Primeiro dizer que eu respeito muito o deputado federal Tarcísio é uma grande liderança do estado do Rio de Janeiro mas eu tenho a mesma análise que você eu acho que a eleição de 24 ainda é um pouco a eleição de 22 é uma eleição de fla-flu então hoje o presidente Lula no Rio de Janeiro é o Eduardo Paes e o Bolsonaro é o Ramagem e eu acho que é isso que vai polarizar a eleição então eu acho que justamente a gente tentou fazer conversa com as lideranças do PSOL com o deputado federal Tarcísio para poder construir isso e acho que ao longo da eleição vão ver que a estratégia mais correta era apoiar o prefeito Eduardo Paes desde o primeiro turno porque eu acho que é o prefeito que mudou a cara do Rio de Janeiro e que eu acho que no projeto nacional também ajuda a reestabelecer essa democracia que foi tão abalada em 2022 no interior tem algum outro município que você aponte como estratégico para o PT quer dizer qual situação que vocês estão disputando aí que você acha que por exemplo municípios importantes como é que fica em Campos eu acho que tem cidades que estão muito importantes acho que o Tuninho lá em Nova Iguaçu eu acho que cumpre um papel fundamental acho que o Tuninho está muito bem colocado acho que obviamente que eu já falei do Andrezinho do Pedrosa da Fernanda que estão na dianteira acho que o Dimas é uma eleição muito estratégica ali o Dimas é deputado Azeidan ali em São Gonçalo e Itaboraí acho que a gente pode apontar uma perspectiva concreta em Itaperu no radialista disso o Ribeiro que já aparece bem nas pesquisas agora nessa pré-campanha eu acho que quando começar a campanha e começar a dizer que ele é o candidato do presidente Lula eu acho que cresce muito então eu acho que nas principais cidades polas a gente vai estar apresentando candidaturas e vamos crescer bastante o presidente Lula o PT está tratando disso vai se envolver na campanha aqui do Rio ele vai estar presente na campanha do Eduardo Paes ou seja a gente sabe que o PT apoia o Eduardo Paes eu quero saber se do ponto de vista efetivo o presidente Lula vai dar as mãos o presidente Lula vai estar e vai dar as mãos aos candidatos sabe da importância das eleições de 24 e estará aqui no Rio de Janeiro com a gente com certeza o PT já está imaginando preparando elaborando uma agenda eleitoral para o presidente Lula no Rio é isso nós já estamos em discussão com a executiva nacional do PT justamente para poder construir esse processo e eu tenho certeza que o presidente Lula visitará as principais cidades da região metropolitana e da Baixa da Fluminense João tem uma questão saindo um pouco da eleição voltando para o campo administrativo que me incomoda particularmente historicamente no Rio de Janeiro era um problema em relação aos hospitais federais e na gestão do Bolsonaro não foi resolvida e infelizmente até agora um ano e meio também de gestão do presidente Lula isso pouco avançou houve lá nomeação de algumas pessoas ligadas inicialmente ao deputado de umas gadeiras depois eles foram exonerados o fato é que uma confusão uma troca de acusação e o sindicato contra também e do ponto de vista concreto lá para a população na ponta a coisa continua caótica não avança e essa é uma questão essencial é um desafio quer dizer que o governo Lula tem porque não se pode imaginar razoável que continue dessa maneira os hospitais com 400 leitos fechados sem condição de atendimento sem pessoal sem contratar pessoal o PT tem trabalhado tem pressionado para que essa questão que é estratégica essencial há poucos dias eu conversando com o vereador Paulo Pinheiro ele me dizia olha Ricardo tem gente morrendo de câncer porque não tem atendimento caiu essa é uma questão que me parece vital para o Rio de Janeiro o partido está envolvido na pressão política para que isso seja resolvido para que a ministra consiga efetivamente dar solução a isso é o Ricardo primeiro assim não é uma questão de indicação de A ou B eu acho que o deputado Dimas sempre ajudou muito nesse debate sim e obviamente estava acompanhando ali junto com a ministra Anísia que tem todo o nosso nosso carinho nossa atenção eu acho que tem um processo mais crônico dos hospitais federais nós temos aí seis anos de desmonte dos hospitais federais e nós estamos há um ano e meio numa recuperação de seis hospitais federais gigantes que tem uma complexidade gigante então a prefeita Anísia já tem feito uma discussão muito avançada aqui com a prefeitura do Rio sendo em torno de três ou quatro desses hospitais vai municipalizar porque justamente tem isso tem uma complexidade também de um entendimento de como é que um ministério que cuida do Brasil inteiro vai cuidar de hospitais então está se discutindo um modelo de gestão e eu tenho certeza que aí mais um ano a gente já vai ter os hospitais federais do Rio de Janeiro dando resposta concreta à população fluminense esse é um compromisso do presidente Lula com o estado do Rio de Janeiro é um compromisso do PT do Rio de Janeiro e eu tenho certeza que a gente vai tanto nessa formatação de novas de municipalizar alguns hospitais como poder também botar a EBC que é uma fundação estatal para poder para poder a Fio Cruz parece que vai subir um outro hospital isso para poder cada um ter uma gestão mais próxima uma divisão um fatiamento e é isso e para a gente poder botar e porque o que a gente quer é que os hospitais federais do Rio de Janeiro dê um bom atendimento à população fluminense eu tenho certeza que até o final do presidente do mandato desse primeiro mandato do presidente Lula vai ser crucial para nós isso é essencial vamos ao rápido intervalo o jogo do poder volta em um minuto voltamos com o jogo do poder recebendo aqui o presidente regional do PT João Maurício de Freire João Maurício bancada de vereadores o que essa nominata aqui do Rio de Janeiro porque como você disse é importantíssimo ter uma base o presidente Lula fala muito isso é preciso eleger deputado do PT para que a gente possa promover as mudanças quer dizer tem que começar de baixo quer dizer tem que eleger vereadores do PT deputados estaduais do PT como é que está esse trabalho de base de vereadores na capital e nesses municípios mais importantes não, primeiro a gente tem uma bancada muito qualificada hoje na Câmara Municipal do Rio temos a vereadora Tainá de Paula temos a vereadora Luciana Novaes a vereadora Tainá de Paula é muito qualificada o vereador Edson Santos estão ali com uma bancada muito qualificada e a tendência nossa é ampliar essa bancada eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem condição de fazer ali seis cadeiras seis a sete cadeiras e a federação que está ali o PT, o PV e o PCdoB então eu acho que a gente amplia a nossa participação na Câmara Municipal e falando um pouco de vereadores é importante dizer que eu acho que a gente vai ter presença nas principais cidades do Rio de Janeiro entendeu então eu acho que a gente cumpre as principais cidades da Baixada Fluminense do Sul Fluminense da região Serrana do Norte e Noroeste do Estado na região dos Lagos então o PT volta a florescer apresentando os seus quadros nessas cidades que eu tenho certeza que vão ser muito importantes aí para poder reposicionar o posicionamento político do PT no Estado do Rio você falou da federação alguns municípios não é o caso exatamente da federação do PT mas em outras federações da federação do PSDB tem havido muita divergência um partido quer apoiar um candidato mas o partido majoritário não como é que o PT está lidando com essa questão dentro da federação onde há problema acho que agora a gente está no próximo final aqui das convenções a gente conseguiu sanear praticamente todos os problemas eu quero também reconhecer muito o Ricardo os papéis dos dirigentes do PC do BEA do PV aqui no Rio que tiveram muito diálogo com a gente nessa construção e eu quero dizer que praticamente a gente não teve problema nenhum tirando aqui uma cidade aqui ou aquela lá mas assim 95% dos problemas a gente conseguiu resolver dentro de um projeto estratégico que a gente construiu para o Estado entendendo que a nossa prioridade era eleger vereadores de fato comprometidos com a história dos partidos a gente trouxe construímos nominata nas cidades onde as pratas da casa tanto do PT do PC do BEA do PV tivessem condições de disputar e não trazer às vezes lideranças que estão se filiando a um partido à véspera de um fechamento de prazo de filiação que não tem nada de identidade programática com aquele partido pudesse ganhar então acho que a gente conseguiu construir dessa maneira e acho que foi muito importante como o partido se relaciona agora saindo um pouco dessa questão com o governo do Estado com o governador Cláudio Castro óbvio que é um político um líder vinculado à oposição vinculado ao presidente Bolsonaro mas eu não sinto muito conflito entre o PT e ele ou existe óbvio que há divergências de ponto de vista programáticas de fundo ideológico mas na militância do dia a dia eu não percebo conflitos muito radicais entre o PT e o governador é nós temos aqui ciência a nossa bancada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é de oposição ao governador Cláudio Castro obviamente é uma oposição responsável dialogando sobre os temas de interesse do Rio de Janeiro né dialogando ali obviamente com críticas mais acentuadas a política social a política de segurança dele que pra nosso ver é muito ruim muito trágica mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer também que o governador Cláudio Castro é um governador de diálogo um governador que respeita né que tem sempre um trato de diálogo com todo mundo com todas as forças independente de ser situação ou oposição a ele mas a nossa posição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é de oposição ao governador essa é a posição também do PT do Rio de Janeiro de oposição a esse projeto que tá aí que encarna um pouco do que foi o governo Bolsonaro e que a gente quer tentar apresentar sugestões pra poder resgatar o Rio essa questão da política de segurança que forçou o PT ao contrário não é uma situação muito delicada porque a população às vezes se encontra numa situação quase que de desespero diante do reproducimento da violência do recrudescimento da violência diante de situações de assaltos no seu dia a dia e tal acaba de certa maneira querendo uma atuação mais contundente da polícia e quando ocorre essa atuação contundente da polícia há confrontos no confronto há situações que saem no controle como é que uma das coisas que um dos temas que o Bolsonaro acabou crescendo foi exatamente pedindo o endurecimento da questão do combate à violência quer dizer como dosar isso como ter uma posição ou seja que seja uma posição dura no combate ao crime mas ao mesmo tempo preserve os direitos individuais dos inocentes que moram nessas regiões porque só a crítica dá para algumas pessoas a ideia de que o partido está sendo um pouco complacente com a violência que atemoriza boa parte da população eu acho Ricardo primeiro assim da nossa parte não tem nós também queremos que a polícia militar do Rio seja mais dura que endureça mais mas isso pode ser feito com inteligência isso pode ser feito valorizando o profissional isso pode ser feito com estratégia o que não pode acontecer é entrar a caverão sete e meia da manhã onde tem milhares de crianças saindo para poder ir para a escola ou trabalhadores e trabalhadores indo trabalhar e tem um tiroteio no meio de nada e isso não vai acabar com a violência então o que a gente questiona é que tipo de política é essa de segurança pública que infelizmente o que a gente vê semanalmente ou quinzenalmente no Rio de Janeiro são mães às vezes muitas das vezes chorando de filhos trabalhadores ou mães de famílias que estavam levando os seus filhos e que perderam seus filhos ou que perderam seus enteados ou seus netos ali à beira de uma operação que às vezes não teve resultado não teve inteligência não teve participação não teve um diálogo para poder fazer e o que a gente cobra é um pouco disso o que a gente cobra é o endurecimento da polícia militar mas é a valorização do policial militar é a inteligência nas operações é discutir como é que você vai de fato conter a criminalidade daquele território entendendo a complexidade porque não é porque às vezes uma comunidade tem 100 bandidos mas moram ali 15 mil trabalhadores e trabalhadoras como é que você faz isso aí você vai matar 15 mil para poder atingir os 100 não tem condição disso então o que falta aqui no Rio de Janeiro na minha visão na visão do PT é a gente poder construir uma política de segurança pública mais eficaz com mais inteligência utilizando mais recursos da polícia civil enfim qualificando mais esse sistema de polícia do Rio de Janeiro que eu acho que todo precisa ser mais valorizado essa é a nossa principal crítica você defende uma participação maior do governo federal no enfrentamento da violência tem um projeto do ministro da justiça Leandro Dorsky que dá à polícia federal uma competência maior nesse combate à violência do que atualmente alguns governadores começaram a discordar achando que a polícia federal vai se miscuir nas questões de competência do estado e tal mas o fato é que está em tramitação essa proposta o presidente Lula que seria de uma maior participação do governo federal nessa questão que teoricamente é de competência dos estados mas hoje dada a sua gravidade é de competência de todos os homens públicos do Brasil é de competência dos prefeitos que vivem nas suas cidades então acaba que vira isso e eu tenho certeza que o presidente Lula vai entrar um pouco nessa pauta da segurança pública isso é um problema do Brasil como um todo obviamente a gente tem que discutir cada vez mais o papel da nossa polícia federal aumentar cada vez mais a garantia das nossas fronteiras garantia cada vez mais blitz nas nossas rodovias federais porque é nesse deslocamento onde vem garantia cada vez mais nos portos porque a gente tem visto também a entrada de armas de drogas através disso então acho que vai ter cada vez mais claro uma participação do presidente Lula na construção de uma política nacional de segurança pública onde a gente vai poder discutir qual é o papel de cada ente qual é o papel dos municípios qual é o papel do estado qual é o papel do governo federal eu acho que isso vai ser uma pauta que vai crescer e com certeza o presidente Lula vai entrar nessa pauta Petrobras houve mudança da Petrobras e a leitura que se fez é que a Petrobras sob a gestão da atual presidente da Magda Chambriat ela está um pouco mais próxima digamos do ideário do PT ela tem mais sintonia o presidente anterior embora uma pessoa também bastante competente ele se equilibrava muito entre as posições tradicionais do partido e o desejo de atender ao mercado nesse equilíbrio ficou um pouco confusa a posição dele porque ele ficava tentando atender desazeradamente os dois lados e acabou não conseguindo permanecer porque perdeu esse equilíbrio e agora parece que a Petrobras vai retomar quer dizer algumas posições tradicionais por exemplo a conclusão do Comperge que é uma história que estava abandonada e tal que atrás houve problema mas o problema é que o projeto em si é importante se houve problema que se puna a pessoa responsável se houve desvio se houve irregularidade todos sejam punidos mas o projeto não pode ser sacrificado por conta disso quer dizer você acredita que agora com essa mudança ocorrida há meses na Petrobras haverá uma mudança de rota na direção da empresa e também isso de alguma maneira vai beneficiar o Rio de Janeiro? acho muito acho que o presidente Lula fez uma grande escolha a Magda é um grande quadro então conhece muito o Rio de Janeiro conhece muito a realidade dos projetos daqui e eu acho que vai construir isso acho que o Comperge é uma grande questão as encomendas de conteúdo nacional nós estamos no estado nós estamos no estado onde temos vários estaleiros região da Ilha do Governador isso não foi retomado ainda é uma questão que há uma promessa eu me lembro que o presidente Lula esteve aqui na época da eleição foi a Niterói no estaleiro de Niterói e disse textualmente que a recuperação da indústria naval era o compromisso dele mas isso ainda não foi acontecer então eu tenho certeza que esse é um dos carros chefes da presidenta Magda e eu tenho certeza que isso vai sair do papel acho que o Comperge vai se transformar numa realidade acho que a discussão do gás vai ser uma outra discussão que vai estar muito em pauta a discussão da revitalização dos nossos estaleiros com essas encomendas de conteúdo nacional então tenho certeza que a gente tem muita expectativa sobre a presidenta Magda eu acho que ela vai fazer uma grande gestão na frente da Petrobras e vai ajudar muito o Rio de Janeiro ok João Maurício foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite você tem aí mais 30 segundos para fazer as suas considerações finais mas foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder agradecer Ricardo a todo mundo a todos os telespectadores aqui do Jogo do Poder te agradecer o convite eu estava devendo essa venda aqui exatamente até que fim você veio espero que volte outras vezes e te agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito animado com as eleições de 2024 que eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores vai sair muito fortalecido e muito engajado na reeleição do presidente Lula em 2026 muito obrigado por ter comparecido obrigado a você que nos acompanhou de casa o Jogo do Poder como sempre volta no próximo domingo às 10h30 muito obrigado pela sua audiência e até lá o Jogo do Poder